A gente era criança, veio por ali e... O Capataz é que sabia essa história, não é? Olha, quem sabe, quem, assim, pra te explicar direitinho se a tua avó era mesmo, tinha sangue de mulata, era a Nilza. O que que tu acha que a Nilza era morena assim, daquele jeito, que o cabelo dela é engrovinhado? Tu acha que não tinha? A tua avó era mulata, mas bem clara. Mulata clara, sim, que sabe que tem preto na família, mas bem clara, isso aí eu lembro. Eu achava que a Tia Santuza era índia. Ai, eu não sei. Mas não era nada, era a mãe, a outra que era índia, a mulher do Zeca, não é isso? Tem uma que caçaram no mato, que era a mulher do Zeca, não foi essa? Será? É, o Zeca, o Zeca é irmão do Maneca. Né? É, o tio dele. Então, uma delas era índia, a búlgara que ia ficar salva no mato, mas eu sempre achei que ela tinha a Santuza. Ai, conversando com a Nilza, ela disse que era nada? Não, 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 a dona Santuza não. Que era uma parente dos... Não, mas eu conheci o pai da dona Santuza, não tinha nada de índio, nada. Sim, você é parente dos Pinto lá, não é? Sim, o Daci, tudo. Eu fui até o velório... O pai da dona Santuza, de a pé dali, do Paço do Vigário, lá perto da Pimenta, de a pé, quase morreu de medo para voltar. A sorte que o Júlio veio junto, na volta, tudo de a pé, o Galvão, não sei se o Américo, o pai da dona Santuza, morreu, sabe aonde, Preta? Lá na Pimenta. Morreu? Morreu o pai da dona Santuza, e não tinha nada que ver com o índio velho, um não conhecia o velho do pai dela. Sim, mas aí seria a mãe... A mãe, quer saber, da mãe da dona Santuza. A mãe do dona Santuza, aí eu não conheci. Aí a mãe do dona Santuza eu não conheci. Era tudo dos Pinto. Conheci o pai, né, era dos Pinto, eu acho que não. A outra, a do Zeca, quem sabe, não é, não sei explicar. Mas era muito brava aquela mulher do Zeca, deve ser viva ainda, talvez. Não, não, morreu. Eu sei que morreu, sabe por quê? Porque os filhos dela... Os filhos são religiosos, não é? É, era o vizinho da minha irmã ali, na entrada da sobra de Isabela. De uma das minhas irmãs, porque tem seis ainda, viva, né? Ainda. As mulheres estão tudo aí, morreram os homens. E aí, até hoje nós falamos com o Érico, nós estamos no enterro, ontem, de outra vizinha dela ali, uma parente do marido dela. Já viu, né? Estou vindo para cá me ligando. Telefone, no carro, no ônibus, tá no enterro. Eu disse, não, vou chegar no Tereza pelo menos. Aí a Sérgio disse, não, como é que ela tinha o apelido, ela mora, eu nem sei como é o meu nome dela, ela faleceu. Ela mora, né, ela mora. É, ela que ela, a Sérgio disse que ela faleceu, que ela não é viva. E nem os filhos não estão mais ali. Você disse que os filhos eram um pastor ou não? É, o que morava ali, onde ela morava, que era a vizinha dessa minha irmã, da Sérgio Isabel, ele tá morando ali no Paço do Bigalho, tá morando ali no Paço do Bigalho. Compraram um sítiozinho ali, então, estão ali. Eu falei quando eles, sou o Tereza. É. A casa até tá para vender, é uma casa bem boa deles ali. Bem boa. Parece que tem uma filha dele que tá ali. Aqueles dias na entrada da casa da Sérgio, né? Sim, aquela que tá ali, a placa para vender. Aqui. Aqui.